Agora, esse naipe de três sax tenores é uma novidade, né? De onde é que você tirou? Vai fazer a sua cabeça? Como é que é? Não, no universo do jazz tem. Aqui e ali tem. Aonde? Tem. Nova York tá cheio. Mas no Brasil, o que eu saiba, ninguém fez antes. Muito bom. Porque o saxofone tenor, saxofones de um modo geral, eles são como a voz humana. O saxofone soprano, que é aquele reto que eu toco também, é a voz feminina mais aguda. São as grandes divas, né? Tipo o Catherine Battle, por exemplo. O saxofone alto, que o Idris toca também, seria a voz mais grave da mulher. Olha lá, sax alto. O sax tenor é a voz mais aguda do homem. No caso, a minha voz, por exemplo. A do Pavarotti é o sax tenor. E o sax barítono é o homem de voz mais grave, que vai até o baixo. Então, essa sonoridade de três tenores, são três caras falando, sabe? Que legal. Cantando. Inclusive, tem uma música, a gente canta. Toca e canta. Que se chama Dina. Que eu queria ver e somar esse som de voz humana ao instrumento. Que legal. Quer dizer, essas experiências que o pessoal faz no computador, né? De dobrar a voz, dobrar o sax. Isso é o que você está fazendo aqui no palco. É, computador. Atualmente, eu estou correndo de computador. É. Essa febre de computador e telefone, sei lá, eu estou correndo. Estou voltando para o acústico. Que bom, né? Fazer as coisas, de verdade. A vida não é virtual, a vida é aqui, né? Fazer música organicamente. Claro. Por que não? Você falou que tem várias composições novas, não é? Você, quando compôs esse repertório, foi pensando nessa formação? Foi. Quando eu compus esse leque aí, foi pensando nos três tenores, na sonoridade dos três tenores. E que mais você tem em volta dos três tenores? Como é que você compôs a turma aí? Eu estou tocando, no caso da rapaziada, eu estou tocando com o Sérgio Barroso, Pascoal Meirelles e Kiko Continentino. Eles têm uma afinidade muito grande entre eles, o trio, a base. Então, já vem pronto. Claro. Então, ajusta conosco. Todos eles têm o perfil, bem do jazz mesmo, assim, da música tocada, na hora. Cada dia soa de um jeito. Aliás, esse é o grande lance do jazz. Não jazz música americana, mas jazz conceito. Que eu acho que é a grande arte do século XX, o jazz, né? Claro. A liberdade de expressão artística. Que não é só na música, na arte de um modo geral, na dança, na pintura. E, no caso aqui da música, cada dia soa de um jeito. Muito legal. E todo mundo se conhece faz tempo aqui, né? Quer dizer, a sua conversa ali rola tranquilamente. É, o Pascoal, por exemplo, é meu colega de infância. Olha. Em Belo Horizonte. Nossa, a gente se conhece a vida toda. Que bacana. É.